Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, 17h40 do dia 22 de fevereiro de 2023. Que imagem linda, né? Imaginar que estamos passando por um processo aí bem difícil que ocorreu em São Sebastião. Partindo, pessoal, agora eu estou a pouco mais de 4.100 metros de Boiçucanga. Eu parei aqui para mostrar para vocês as dificuldades, o trajeto até chegar aqui foi bem difícil. Pare e anda, pare e anda. Olha o nosso carro parado ali. E aqui, pessoal, é um dos pontos onde teve o deslizamento também. Pedras, água, árvores. Parte da pista aí, as máquinas, eles vão fazendo essa obstrução. Grande parte desse trajeto está sem energia, pessoal. Vocês vão perceber nessa gravação, tem algumas casas de alto padrão impressionante dentro da mata atlântica. Para vocês não perceberem isso, pessoal. E o objetivo dessa parada é só para destacar para vocês as dificuldades, né? Falta pouco para chegar, para ali dar um auxílio na nossa missão aí, como eu mencionei, né? Os parentes da minha esposa que moram em Boiçucanga faz um tempo. Eu viajei muitas das vezes para Caraguatatuba, mas eu sou o tipo de pessoa, pessoal, que não gosta de incomodar, né? Eu sempre vou para Caraguatatuba, alugo um hotel, fico no local, faço trabalho e vou embora. Eles, às vezes, pediam bastante para visitar, para não precisar ficar em hotel, venha para casa. Mas a gente tem aquele sentimento de não incomodar as pessoas, né? Aqui vocês estão vendo outra barreira que aconteceu a mesma coisa. As águas, pedra, árvores, né? E todo esse trajeto, as máquinas fazem a limpeza e dão continuidade. Pessoal, são muitas barreiras assim. Olha só, só naquele ponto vocês conseguem ver uma. Mais para baixo tem umas 4 ou 5 desse mesmo sentido. Ali a praia de Maresias. A praia a gente percebe ali nas proximidades dos condomínios de padrão de alto luxo ali que houve, sim, um aumento de acúmulo de águas, mas elas já baixaram. Vocês viram algumas casas embrenhadas aí dentro da mata? Pois é, pessoal. Então, a gente vai seguir aqui. Esse é o sentido Boiçucanga, Lertioga, Juqueí. Estamos próximos agora. Essas foram as áreas mais afetadas a partir daqui. Vocês vão ver uma grande fila de veículos porque eles estão fazendo naquele mesmo trajeto. Ah, só uma via que foi obstruída, né? Pela grande quantidade de terra e que acabou cedendo em cima da pista. É daquele formato que a gente falou. Eles seguram o trânsito, passam a quantidade de veículos e eles liberam o outro lado. Lá pra frente, pessoal. Olha que as nuvens estão bem baixas. A gente vai encerrar aqui pra prosseguir mais pra frente. Pra trazer informação pra vocês. Mas essa é a situação do São Sebastião no sentido Boiçucanga. Que é onde o trabalho está sendo mais intenso pela sua dificuldade, né? Pela queda de barreiras em vários pontos da cidade. Aqui a gente vê a mata, né? A montanha. Essas nuvens baixas. A gente encerra o vídeo aqui. E vai acompanhando as últimas notícias. Pessoal, deixe-me um abraço. Segue o canal e as ações. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal. E aguardo vocês para o próximo vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo.